Todo mundo sabe que os militares são a última linha de defesa de uma nação. Seja a defesa dos inimigos internos quanto a defesa dos inimigos externos. Classicamente, quando os militares lutam contra os inimigos externos, isso se chama o que as pessoas chamam de guerra. Quando ele precisa lutar contra os inimigos internos de uma determinada nação, ele faz uma intervenção militar. Isso é fato. Quando aquela nação tem tantos inimigos internos que o exército precisa limpar, chegar ao poder. O problema é que tanto a guerra externa quanto as intervenções militares, hoje, elas são feitas de outra maneira. Principalmente por exércitos que se usam mais da inteligência do que da força bruta. Então, por exemplo, o Brasil é um país que tem muitos inimigos internos. Então, ele precisa do que? Ele precisa que o exército combate esses inimigos internos. De uma certa maneira, como eu já falei, o exército não pode aparecer. Então, como ele atua? Ele atua de maneira velada. Ele se utiliza das forças legais do Estado brasileiro. Se as forças armadas e o exército são o chefe do Estado brasileiro, por que ele não poderia se usar dessas mesmas forças legais para encostar esses inimigos na parede? Deu para entender? Então, ele vai atuando de maneira velada, sem a sociedade se dar conta, pressionando essas instituições do Estado brasileiro. Por isso é que quando perguntam sobre intervenção militar para o comandante Vilas Boas, ele sempre tinha respostas na ponta da língua. Olha, as intervenções, as instituições estão trabalhando. Elas fazem um sistema de pesos e contrapesos que vão compensar as coisas. E a quais instituições ele se referia? Ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Justiça Federal, que estão aí no Brasil hoje trabalhando dia a dia, fazendo a limpeza contra esses inimigos. É lógico que o exército está nos bastidores dessa limpeza. Então, esse pessoal que hoje está clamando pela intervenção militar, eles não entendem que a intervenção militar já está em andamento há muito tempo. Só que ela é de uma outra maneira, diferente. Uma maneira mais moderna, não é aquela maneira clássica, com os blindados cercando os palácios do governo, o Congresso Nacional, barricadas nas ruas, como foi em 1964. Isso mudou. Então, como é que o inimigo atua? Ele faz um governo indireto, ele financia as eleições de um candidato aqui, e esse candidato é eleito pelo povo, porém vai trabalhar mais para o inimigo do que para o povo. E quem é esse inimigo que financia esses candidatos que vão trabalhar para eles? Os globalistas, os grandes banqueiros, as grandes fortunas, aqueles que têm interesse na riqueza do Brasil. Essas pessoas financiam esses candidatos, normalmente de esquerda, que são traidores de seus povos, de suas pátrias, e vão trabalhar pela agenda destes globalistas, e não pela agenda do povo. Logo, o que a gente precisa fazer? Colocar uma pessoa que trabalhe para a nossa agenda. Então, como essas pessoas, esses presidentes, eles são marionetes, ao invés de ser um marionete dessas forças globalistas, eles podem ser, deveriam ser, teoricamente, um marionete das forças militares. Vocês concordam? Então, é por isso que a gente precisa votar nos candidatos militares, para chegar na situação em que nós não tenhamos mais pessoas traidoras da pátria nos governos, em cargos de executivo, em cargos de legislativo, não é verdade? Então, é isso. Continuando, então. Então, se os militares, eles querem eliminar a influência que vem do globalismo, ou seja, aqueles que governam indiretamente, teriam eles, os militares, que fazer o governo indireto. Vocês entenderam? E como que ele pode fazer um governo indireto? Ele colocando uma pessoa dele na presidência. Teoricamente, um marionete das forças militares na presidência. Porque aí, essa pessoa, ao invés de fazer o jogo dos globalistas, faria o jogo dos militares, que é sempre, mil por cento de vezes, mais patriótico do que dos globalistas. E que vai ajudar muito mais a sociedade do que esses globalistas, esses ladrões, esses espoliadores dos nossos recursos, entenderam? É por isso que as eleições, elas vêm agora com os candidatos militares, justamente para fazer esse trabalho. Essa intervenção militar velada, que os intervencionistas ainda não acordaram. Deu para entender? E por que, voltando, por que não se pode fazer uma intervenção militar clássica? Porque uma parte da sociedade brasileira sofreu lobotomia, sofreu lavagem cerebral desses globalistas e dos esquerdistas. É o exército dessa gente. São jovens brasileiros tolos que estão sendo recrutados nas universidades federais, principalmente, para fazer a tal da luta armada, a muerte socialista, que quando eles vêm pela guerrilha, não é verdade? O exército no poder levanta aquele dispositivo moral do soldado esquerdista para fazer a guerrilha. E esses jovens são filhos de brasileiros e são filhos de pessoas de bem, trabalhadores, lutadores, pessoas que prezam pelo Brasil, não é verdade? Então, imagina a situação. Como é que o exército vai poder matar, em combate, um jovem desse, sem afetar os pais? Então, é uma situação extremamente constrangedora que deve ser evitada. Então, é por isso, por esse e N outros motivos que os militares não podem mais fazer intervenção na força bruta e fazem intervenção pela inteligência. Eles atuam da mesma forma. Agora que os globalistas sempre atuaram, ou seja, vamos colocar um marionete nosso na presidência e ele vai fazer o que a gente precisa que ele faça. É assim a intervenção militar. Então, entendam isso. Isso não vai circular pela mídia. Não esperem que os militares falem isso. Isso é preciso ser entendido, subentendido. É preciso que os brasileiros vejam isso nas entrelinhas. E os brasileiros não estão vendo isso nas entrelinhas. Estão aí que nem loucos, uma parte ou pedindo a intervenção militar pela força, ou completamente perdidos, achando que os comunistas dominaram tudo. E não é essa a realidade. Os comunistas estão encostados na parede. Eles não dominaram nada. Eles vão ser presos. O homem mais poderoso desse país, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está preso e vai ficar lá por um bom tempo. Não vai sair. Outro que está preso, Dirceu. Enfim, não precisa ficar falando isso aqui. Mas as pessoas precisam entender. Ler nas entrelinhas. Isso não vai ser falado abertamente, explicitamente e nunca. Não é verdade? Então é isso. Então o recado é votem nos candidatos militares. Nós precisamos dos militares nos bastidores do novo governo. Os valores militares. É dessa maneira que nós vamos vencer os globalistas. E se os globalistas tentarem colocar um marionete deles novamente no futuro, essa pessoa vai ser presa pelas mesmas forças legais que estão fazendo a intervenção agora. E que de agora em diante elas se levantarão em caráter de permanência. Isso nunca mais vai acabar. Então a economia brasileira tem que passar a conviver com isso, viu? E para um futuro de médio prazo, o que a gente espera de um governo militar, ou um governo que tem os militares nos bastidores, é que os globalistas vão ser contidos através dessa atuação das forças legais do Estado brasileiro. Então de que maneira nós vamos vencer essa New World Order, não é? Esses cidadãos aí que querem fazer o governo indireto nos países. A gente evitando que eles tenham cartas para jogar aqui. Quais são essas cartas que eles vão se utilizar para jogar? Os políticos que vão trabalhar para eles. Não é verdade? Os políticos que querem fazer a agenda deles em detrimento da agenda do povo. Agora esses políticos, eles vão ter que ter muitos culhões para poder encarar e enfrentar todas essas forças legais do Estado. Vocês veem aí, por exemplo, o Luciano Huck desistiu por quê? E tem um detalhe na desistência dele que as pessoas não perceberam. E é nos detalhes que a gente vê as coisas. O ano passado, em outubro, eu não lembro exatamente o dia, uma quarta-feira, foi preso o sócio dele, Alexandre Ascioli, sócio dele numa rede de academias que lavava dinheiro para o Aécio Neves. Na quinta-feira ele já desistiu do cargo de concorrer às eleições. E na sexta-feira ele saiu na capa da revista, isto é, como sendo a grande sensação das eleições para presidente de 2018. É lógico que ele sabia que ele estava para sair na capa da revista. E ficou com medo tão grande que fizessem uma devassa na vida dele, que ele nem esperou a revista sair na banca. Ele já foi abrindo mão da candidatura na quinta-feira e a revista, na sexta-feira, com 350 mil exemplares, saiu como café gelado. Ele saiu na capa dizendo que era grande sensação, como se um dia antes ele tinha abandonado a corrida. Então é isso. É outro, o Joaquim Barbosa também, porque que desistiu da candidatura. É outro que teria um passado, né, excusa ao explicar. Então é assim. E os globalistas não vão encontrar um cara honesto que vá trabalhar para eles. Então eles vão ser evitados no futuro dessa maneira. Polícia Federal neles, Ministério Público Federal neles, Justiça Federal para cima deles. Então a gente pode dizer que para um futuro de médio prazo, os militares vão estar no poder cercados dessas forças legais, né? Ou seja, estar nos bastidores do poder, né? E o poder cercado e protegido pelas forças legais do Estado brasileiro. E para derrotar ou tentar derrotar os militares, essa esquerda, ela está fazendo o quê? Ela está criando caos no Brasil. Então nesses próximos quatro meses, daqui até as eleições, a gente vai ver esses caras tentando incendiar o Brasil. O Lula até prometeu isso aí. E por que que eles querem incendiar o Brasil? Eles querem arrancar os militares dessa intervenção velada que eles estão fazendo, que venceu a esquerda e desmoralizou completamente a esquerda. Eles querem trazer essa intervenção para o campo bélico. Ou seja, eles querem trocar, eles querem tirar os militares dos bastidores e trazê-los para a frente da batalha. Só que isso os militares não podem fazer por causa dessas N razões que eu disse. Primeiro, se o militar fizer isso, ele levanta um dispositivo moral para a esquerda colocar no seu soldadinho, que vai fazer a guerrilha. Deu para entender? Aí a esquerda também, um outro motivo, ela aciona os organismos internacionais que eles mesmos criaram. Outro motivo, todos esses bandidos que têm muito dinheiro escondido, as malas de dinheiro, eles vão pedir asilo político lá fora. E com o militar aparecendo, fazendo a ruptura democrática, ele consegue o asilo político lá fora. Ele transforma a condição dele de bandido comum para perseguido político. O povo em geral não pode cair nessa ignorância dos intervencionistas que não sabem nada disso. Esse povo intervencionista, apesar dele ter boa intenção, ele é analfabeto em matéria de geopolítica e política. O que ele tem é emoção à flor da pele, desejo de vingança. E não é assim que se faz as coisas. Eles ainda não entenderam que não é dessa maneira. Pode ser que demore para cair a ficha desse... E eu aposto, eu já falei isso no Facebook até, que o ano que vem, em pleno governo, com os militares nos bastidores, cheio de ministros militares, vai ter intervencionista ainda na rua pedindo intervenção militar. Infelizmente, é assim. Uma parte da sociedade ainda é muito ignorante. Não consegue perceber as mudanças. Enfim, mas eu estou mandando esses áudios para quê? Para tentar tranquilizar as pessoas, para tentar colocar as pessoas no rumo certo. Elas não podem entrar nesse jogo da esquerda que vai tentar incendiar o país, entendeu? Elas têm que ter aquele foco. Eu vou votar nos candidatos militares e nada vai me impedir. Nada, absolutamente nada. Os militares precisam continuar nos bastidores sem aparecer, entendeu? É assim que vai dar certo. É assim que vai funcionar.